Fala rapaziada, tamo junto aqui para mais um vídeo e dessa vez aí vamos falar sobre o sexto aniversário que tá chegando Então já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho porque temos as primeiras novidades aí oficiais do sexto aniversário Lembrando aí que todas as novidades você acompanha aqui no canal, a super live você acompanha no canal Então se inscreve pra você não perder nada, show? Então galera, não sei se vocês sabem, mas ontem aí depois dessa atualização já saiu aí as imagens da contagem regressiva para o aniversário Isso mesmo, a contagem regressiva aí, o famoso pré-aniversário e esse pré-aniversário vai até sexta-feira mais ou menos, entendeu? Sexta-feira do dia 25 se não me engano Então deve ser por aí a data do aniversário, entendeu? Ou 25, 26, como eu já tinha falado para vocês, que poderia ser essa data aí E a live possivelmente é um desses dias aí e você vai acompanhar aqui no canal Então galera, já se inscreve aí no canal para você não perder a super live com todas as novidades do sexta-aniversário E agora precisamos falar aí também de personagens, porque ganhou muita força a chance de aparecer um Goku God Isso mesmo, o pessoal tá louco falando que pode ser um Goku God, pode ser focado aí na saga do Bills lá, entendeu? Muita gente tá falando várias teorias sobre isso, sobre Goku e Bills chegando aí Então eu agora tô confiante também que pode chegar um Goku God LF pela primeira vez e também um Bills aí Então quero que vocês comentem aí essa possibilidade Ou vocês acham que ainda vai ser focado na saga do Black lá, do Zamasu e do Vegito e Trunks Ou vocês acham que faz mais sentido uma saga do Bills aí com o Goku God e tal Quero que vocês comentem, por favor Então é isso rapaziada, pré-aniversário já vai começar E a data do aniversário aí realmente final do mês de maio, como sempre foi Então informações oficiais aí pra vocês Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí sobre o que você acha que vai chegar galera Deixa nos comentários que é sempre muito importante Valeu, tamo junto, até a próxima, é nóis